Final de ano, encontro, confraternização, é importante que neste momento de confraternização nós possamos falar sobre o trabalho aqui executado, o trabalho aqui realizado em favor e em defesa da cidade do Natal. Nós estamos aqui, todos aqui, nós somos realmente funcionários da cidade. Aqui se discutem projetos importantes, programas importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas e neste momento, no final de ano, também é um encontro de renovar esperanças para que 2017 seja um ano realmente bom, que a Chacada vai realmente enfrentar algumas dificuldades, poderá acontecer. Aí nós estamos dispostos a trabalhar juntos em defesa da vida, em defesa da cidade, em defesa dos nossos ideais, defendendo os nossos programas, cada um, cada vereador, dos seus partidos, mas sobretudo, defendendo os interesses da cidade do Natal. Obrigado.